Oi meu chapa Se inscreva no canal para dar uma força e ative as notificação Agora bora para o vídeo Ok Ei, você acha isso certo? Onde está meu troco? Eu te dei 100 Não, você me deu 50 Ah, eu não dei não Você me deu Ei, está tentando roubar de um boate? Eu estou tentando, mas ele não está facilitando Isso não se mostra esse cara, né? Ah? Hein? Ahahahahahah Ahahahahahah Ah You better speak to me in that tone of voice, boy Você não pode imaginar o que é o picolé de coco branco Tem pedaços de coco Tem pedaços de coco Não é coquinho Aquele queijo Aquele coco ralado de pacotinho Não são pedaços de coco Aquela polpa branca bonita E enquanto eu saboreava esse picolé Você sabe o que eu pensei? Saboreando um sabonete Que sabonete Que sabonete Um picolé com pedaços de coco Você está maluco, né? Oi? Você está ficando louco? Por que? Você joga o carro em cima de mim na contra não, né? Ah, enche o saco do teu pai, maluco Dá licença que eu tenho um encontro romântico A frase do dia Vou pegar alguma merda aqui O mundo belê seria um lugar melhor sem Ué Não, para com isso, para O que acontece? Eu ia fazer uma parada aqui no mapa Eu estava precisando muito de diamante Estou precisando de muito minério aqui Está acabando para caramba, galera Já faz um bom tempo que a gente está precisando de diamante Você vai pagar muito caro Que a verdadeira farm de diamantes Ainda continue sendo a mineração Caraca, galera Sério, mano Eu não acredito, mano É muito, muito diamante, velho Você escreveu o nome do... 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 Eu não acredito, mano Pessoal eu criei um grupo do telegram para vocês poderem postar seus memes, e cheat poste animes, lógico que eu também vou postar, e agora que vocês sabem disso, link na descrição, agora bora para o vídeo. E o homem mais inteligente que existe, Reed Richards, do Quarteto Fantástico. E aí E aí E aí Será? Será, minha... Será? Não. Será? Não, não, Trapinha. Será? Não. Por favor, não diz isso, não. Eu sei que eu fui egoísta, mas eu posso melhorar. A cadeira! Usa a cadeira! É isso aí! Fortnite! Veja como massacraram, meu garoto. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!